As aulas do Saber Direito desta semana são sobre preços de transferência. A mestre, doutora em Direito Tributário, Vivem de Freitas, te ensina as normas jurídicas, os princípios aplicáveis aos preços de transferência, imposto de renda e a aplicação do tema no direito brasileiro. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Senhores, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Essa é a nossa quarta aula sobre direito tributário e a gente tem percorrido aí desde o começo um caminho para chegar até o preço de transferência. Então, a gente, retomando um pouco, a gente começou falando de princípios, de normas, sistema, validade, coerência com o discurso do direito positivo, a ciência, qual é o papel da ciência, como é que faz você amarra a linguagem da ciência com a linguagem do direito positivo, qual é o papel da linguagem em tudo isso, no sentido de que a linguagem constitui a realidade. Por óbvio que essa é uma premissa bastante forte no desenvolvimento do raciocínio, mas qualquer discurso que se pretenda científico precisa disso. Precisa do desenvolvimento, da fixação de premissas e um caminho lógico e consistente até a gente chegar no objeto do nosso estudo, que no caso é o preço de transferência. Então, a gente falou um pouco sobre como que se constitui esse sistema do direito positivo. Para isso, a gente passou por Kelsen, passou por teoria pura, passou por toda a estrutura lógica do raciocínio do professor Paulo de Barros, que está no livro Fundamentos Jurídicos da Incidência, que é uma leitura muito recomendada para quem gosta do construtivismo lógico-semântico. E a gente também passou pelo fato de que a norma é uma construção da intérprete, portanto, ela passa do contato do texto com o direito positivo à construção dessa norma na cabeça do intérprete. Depois, a gente foi para uma segunda aula e falou um pouco sobre imposto sobre a renda. Por quê? Preço de transferência, na minha concepção, é uma norma de ajuste do imposto sobre a renda. Então, a gente precisou explicar um pouco o que é esse imposto sobre a renda. Como é que ele se posiciona na Constituição? Como é que está o arquétimo constitucional desse tributo? Quem são os grandes autores que já estudaram isso? Teve até um questionamento sobre o conceito constitucional de renda se depreende da Constituição? Então, para responder essa pergunta, eu comentei que a gente tem grandes autores que já fizeram esse percurso. Então, tem o professor Roque, o professor Quiroga, o professor Ricardo Maris. Ou seja, para quem se interessa pelo tema, não é necessário você pegar a Constituição e começar a estudar inteiro. Eu acho que grandes autores já fizeram isso. Se a Constituição, desde 88, é a mesma, ou seja, você não tem suporte físico diferente, você não tem texto diferente, você não tem enunciado diferente. Você pode partir para o estudo dos grandes autores e, com isso, chegar à conclusão de que, na linha do que eu sigo, que é o que o professor Roque defende, que tudo está na Constituição e que, se você não é capaz de construir alguma norma usando os enunciados, os suportes físicos da Constituição, de fato, aquela norma não existe para o sistema do direito positivo. Ou seja, nós fixamos aqui premissas bem rígidas no sentido de o que é norma, qual é o critério de pertinencialidade dessa norma no sistema, como é que ela faz para pertencer a este sistema. O direito controla o seu processo de produção? Não, o direito controla o seu produto. E aí, pega nesse produto as marcas do processo de produção, que são as marcas da enunciação enunciada. Nesse ponto, é o único ponto que eu realmente divijo da teoria do professor Paulo, porque eu acho que a fonte do direito está no direito, ela não é o processo de enunciação, ela é a enunciação enunciada, ela é o marco, a marca em linguagem desse processo de enunciação. Nesse ponto, eu também recomendo a leitura do professor Fiorin, que fala sobre as astúcias da enunciação, que é bem bacana, é uma linguagem bastante pesada, mas é muito interessante, muito inteligente. Depois que a gente passou pelo imposto sobre a renda, a gente passou também por alguns princípios. E tudo isso tendo que enfrentar o que é o princípio. Se a gente disse que tudo são normas, o princípio é o quê? São normas também. E como que a gente discute esses princípios? Como é que a gente trata um princípio da legalidade? Como é que a gente trata um princípio da tipicidade? Um princípio da igualdade? Capacidade contributiva? Progressividade? Ou algumas derivações do princípio da tipicidade, como a tipicidade serrada? Como é que a gente lida com isso na análise de um produto de um processo de enunciação? Que é sempre um texto posto, que é sempre uma linguagem prescritiva, que é o direito positivo assentido como sistema, que são apenas normas, enunciados dos quais construíremos normas. Depois, a gente passou um pouco, entrando mais profundamente no direito, no imposto sobre a renda, a gente avaliou a questão da contabilidade. Como é que é essa conversa, esse diálogo entre dois sistemas tão diferentes? O sistema do direito positivo e o sistema da contabilidade. Quando que eles conversam? O que é que eles têm em comum? O que é que os separam? E aí a gente volta na primeira aula, que é o conceito de sistema. Os sistemas conversam, eles não conversam. Como é que funciona isso? E aí teve até um questionamento muito interessante, que é a questão do fato contábil. Então, o que é esse fato contábil? Ele é jurídico? Ele não é jurídico? Quando é que ele entra no jurídico? Ele passa a ser jurídico. O que é isso? E aí a gente volta de novo na primeira aula a falar de sistema. Então, você tem sistemas e o sistema do direito positivo. O que ele faz? Ele só permite que um fato entre no sistema do direito positivo pela porta aberta da hipótese. E aí, parafraseando o professor Lorival Villanova. Ou seja, acontecem os eventos que são ocorrências no mundo fenomênico. Esses eventos, eles se tornam fatos na medida em que são registrados ou revestidos de linguagem. Então, o livro cai é um evento, eu falo que o livro cai, eu conto que o livro cai, aquilo é um fato. E esse fato do mundo fenomênico, ele entra para o direito, ele passa a ser fato jurídico tributário apenas e tão somente no momento em que o direito elege aquele fato abstrato como a hipótese de uma norma geral e abstrata. Aí, nesse ponto, a gente vai olhar a estrutura do direito positivo e a gente volta na primeira aula. Norma geral e abstrata, norma individual e concreta. De onde isso vem? Como é esse diálogo? O legislador não consegue definir todos os acontecimentos possíveis no mundo fenomênico. Então, ele faz mais ou menos assim. Vou eleger um fato de possível ocorrência como antecedente de uma norma e aí, todos os fatos que acontecerem, que se subsumirem àquele fato, serão, portanto, vertidos em linguagem competente, transformados em norma individual e concreta. Nessa frase que eu acabei de falar, a gente tem o processo da incidência e ele acaba mostrando para a gente duas coisas importantes. A primeira delas, não existe processo de incidência sem a participação de um ser humano. Esse ser humano, que é o agente competente, mais do que verter em linguagem a ocorrência daquele fato, ele precisa fazer mentalmente o processo de subsunção. O que é isso? É olhar para aquele fato que aconteceu, que tem marcas de espaço e tempo, que está personalizado e olhar para a norma abstrata e pensar, isso aqui encaixa, faz sentido? O exemplo clássico é o exemplo do homicídio. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Eu tenho na norma matar alguém? Quem matou? Quando? Em que cidade? O que aconteceu? Ninguém sabe. É uma previsão abstrata e geral. Ela se aplica imediatamente? Não. Ela precisa de um ser humano que vai olhar para o fato do mundo fenomênico. Ah, no dia 12, o João matou o ciclano. Então, eu vou verter esse fato em linguagem. Por meio da ação de um humano, eu vou criar uma norma individual e concreta que tem como fundamento de validade a norma geral e abstrata. E aí, a gente volta para a pirâmide de Kelsen. Constituição, nome hipotética fundamental, da Constituição derivam todas as outras normas. É por causa da derivação, do processo de derivação de validade, é que a gente precisa entender se as coisas são ou não são constitucionais no Brasil. É assim que funciona. Passamos, falamos um pouquinho também da questão da própria Constituição de 88. O que essa Constituição representa? Como é que a gente decide, em algum momento, passar o controle da nossa vida para um Estado, que é um ente administrativo, que vai criar regras comuns para que possamos conviver? Qual é essa que essência que precisa acontecer? E aí, entra a tributação. Por que eu preciso trabalhar tanto para pagar imposto para custear o Estado? Nesse ponto, a gente conversou um pouco sobre o contrato social, por que tudo isso existe, e aí a razão da qual eu considero o Estado o grande sócio de todos nós, aquele que vai receber uma parcela daquilo que você recebe, salvo você esteja aí na faixa de isenção. O assunto dessa terceira aula, e passando por, dessa quarta aula, passando por imposto sobre a renda, por contabilidade, como é que está esse divórcio do direito e da contabilidade, como é que está funcionando o cálculo do imposto sobre a renda pessoa jurídica, desde que a contabilidade decidiu mudar os seus padrões internacionais. E aí, nesse ponto, a gente volta na 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, para dizer o quê? O direito jurisdicisa o fato contábil. O fato contábil, per si, não é jurídico, ele não entra na esfera do direito tributário. É o direito tributário que olha para aquele fato contábil e traz ele para dentro do mundo do direito. Então, como que o direito se apodera desse fato contábil? Se apoderando do lucro líquido contábil. E esse lucro líquido contábil, ele é presumido? De forma alguma, esse lucro líquido contábil, ele tem que estar na legislação. E você vai encontrar muitas referências na Lei das Sociedades Anônimas, na legislação comercial sobre isso. Bom, falando também um pouquinho do ato de vontade. Kelsen, quando fez Teoria Pura, escreveu Teoria Pura, ele falou o quê? Da causalidade jurídica. O que é a causalidade jurídica? A causalidade física é simples. Solta esse livro, ele cai. Se eu soltar o livro 100 vezes, ele vai cair 100 vezes. Essa é a lei da gravidade. Acontece 100% das vezes. A causalidade jurídica, ela não é automática, ela não é fenomênica. Ela acontece por vontade do legislador. É o próprio direito que cria essa causalidade jurídica. E cria causalidade jurídica para quê? Exatamente para que, dado o fato previsto na hipótese de incidência de uma norma, deve ser o consequente previsto na mesma norma. Norma e sanção. Então, acontece o fato, acontece a sanção. automático, matei alguém, cai do céu, imediatamente eu vou para a cadeia? Não. Precisa de um ser humano, um agente credenciado pelo sistema, que vai verter em linguagem competente a ocorrência daquele fato, ou seja, escrever no papel de pão não vai adiantar, vai ter que usar o meio adequado para que o fato de alguém matar alguém se transforme em fato jurídico e aí passe a ser norma individual e concreta, válida dentro do sistema do direito positivo. Postas essas premissas, a gente fala um pouco sobre preço de transferência, que no final é o assunto da nossa aula. Preço de transferência é um assunto bastante árido e muito difícil de ser explicado. Por quê? Porque não existe muito contato da maioria dos operadores do direito com preço de transferência. Preço de transferência é um controle artificial de preços instituído por governos para impedir evasão de divisas. Mais ou menos assim. Como que isso funciona? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa no Brasil que é dona de uma empresa em Mônaco, um conhecido paraíso fiscal, ou vamos usar Chipre, que é um paraíso fiscal bastante movimentado da Europa. Eu sou dona dessa empresa no Chipre. Eu controlo as duas pernas da operação. Portanto, eu posso fixar o preço do jeito que eu quiser. Porque eu sou dono dessa empresa e eu sou dono dessa empresa aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui um bem que vale 10 milhões. Se eu vender esse bem a 10 milhões, ele vai ter uma despesa de 10 milhões no Brasil, uma receita de 10 milhões em Mônaco, que vai sofrer uma incidência de imposto de renda, ou no Chip, lá no país onde ele recebeu. Correto? Esse é o preço de mercado do bem. Vamos imaginar que eu decido fazer essa mesma operação por 3 milhões. Em condições normais, se eu não fosse dona das duas empresas, alguém compraria um bem de 10 milhões? Alguém venderia um bem de 10 milhões por 3 milhões? Nunca. Por quê? Lei de mercado. Bem vale 10, eu não vou vender por 3. Mas como eu controlo as duas pontas da operação? Eu vendo esse bem por 3. Quando a minha própria empresa receber esse bem por 3, eu já evitei que 7 milhões entrassem no Brasil. O governo já não está feliz. O governo de lá vai receber um bem de 3 que vale 10. Sabe o que essa empresa vai fazer? Ela vende esse preço, esse bem, revende esse bem de 3 por 10. lá no país dela, no Chipre, e recebe 7 milhões de lucro. Se eu tivesse feito a transferência do lucro do Brasil para lá, eu pagaria um imposto para remessa, eu teria que mandar como dividendos ou como JCP. Como eu mascarei uma operação de compra e venda usando o valor de um bem, eu consigo fazer a transferência de recursos e com isso manejar o valor do imposto. Passar despesas para países onde eu tenho uma tributação mais alta e segurar a receita nos países em que eu tenho uma tributação mais baixa. Para evitar esse tipo de manobra, o que os governos fazem? Eles criam normas de preço de transferência, ou seja, primeiro ponto importante da aula, preço de transferência não é uma criação brasileira. Ela foi instituída na legislação brasileira com a 9.430 em 1996, mas ela é uma regra mundial. Qual é a diferença da legislação que se aplica no Brasil para a legislação que a gente aplica no exterior? Inúmeras. Eu costumo dizer que de equivalente ela só tem o nome, porque é muito diferente. Preço de transferência no modelo OCDE, que é o assunto que a gente vai falar na próxima aula, é uma comparação, é uma busca por um equivalente de mercado. É o que a gente chama de princípio arm's length, que numa tradução literal é a distância de um braço. O que isso significa? Significa que como eu faço para evitar que um bem que vale 10 milhões seja vendido por 3? Se eu estou numa relação entre partes independentes, eu, governo, não preciso me preocupar. Entra aí um pouco de Adam Smith, né? O próprio mercado se regula. Ou seja, o próprio mercado impede que um bem de 3 seja vendido por 10, porque você não tem nenhum bobo que vai pagar 10 por um bem de 3 e nenhum bobo que vai vender um bem de 3, um bem que vale 10 por 3. Então, o próprio mercado se regula. Qual é o problema? O preço de transferência está relacionado quando você controla as duas partes da operação. Estamos falando de operações entre partes relacionadas. Esse é um conceito que a gente tem na cabeça. No Brasil, tem lá na 9.430 o que é parte relacionada. Normalmente, você tem controle societário comum ou é controlado pela mesma empresa ou dois níveis acima você tem uma mesma empresa controlando ou uma empresa tem participação no capital da outra. Não tem muito mistério. Cada país define o que é uma empresa de parte relacionada. Mas, na prática, significa que você vai controlar as duas partes da operação. Ou seja, você define, você retira o elemento mercado daquela transação. Aquela transação, portanto, passa a ser feita de acordo com a sua vontade. Para evitar isso, os governos criam regras para protegerem níveis de rentabilidade mínima e níveis de dedutibilidade máxima para esse tipo de operação. Ponto que vocês precisam ter na cabeça. No Brasil, a legislação de preço de transferência também se aplica para operações com paraíso fiscal. E aí, eu tenho uma exceção. A operação se aplica a empresas com paraísos locadas, sediadas em paraíso fiscal, independentemente de haver relação societária, controle comum ou qualquer coisa do gênero. Então, para não esquecer, preço de transferência, um controle artificial de preços quando operações são realizadas entre dois países diferentes e empresas com que tem o mesmo controle, controle comum. E também, no Brasil, para operações realizadas com empresas em paraíso fiscal. Não pode esquecer que preço de transferência não tem nada que ver com DDL. O que é DDL? Distribuição Disfarçada de Lucros. É um outro instituto. A gente vai tratar da DDL quando a gente for falar do modelo OCDE. A DDL é um controle de preços dentro do país. Preço de transferência tem dois países diferentes. DDL, controle de preços dentro do país. Vamos falar de DDL mais para frente. Vamos falar na última aula. Então, o preço de transferência, ele é um controle fiscal do preço que é praticado em determinada operação. Tanto para a venda de produtos, quanto a venda de serviços e operações financeiras. Você precisa, na verdade, tentar reproduzir condições de mercado. Manter aquela operação justa, fair, como se ela tivesse sido feita com partes independentes. O que seria o intuito da lei se a nossa legislação fosse constitucional, se a nossa legislação fosse realmente o que é o preço de transferência no exterior, o que não é o caso, mas a gente vai falar dessas duas coisas daqui a pouco. Por que a nossa legislação é inconstitucional e como que a gente faz para o que ela realmente é dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Nesse ponto, vou parar para ver a primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que é preço e parte relacionada. Então, legal a pergunta. Acho que o primeiro ponto é super importante, o que é preço. E sobre parte relacionada, a gente já falou um pouco. Partes relacionadas, você tem que buscar em cada legislação o que é que a legislação determina como parte relacionada. O conceito geral é, são partes que alguém em cima ou embaixo detém o controle comum da operação. Eu consigo controlar as duas pontas da operação. Tanto quem está comprando, quanto quem está vendendo, quem está emprestando dinheiro, quem está recebendo, quem está prestando serviço, quem está recebendo a prestação de serviço. Preço. Preço. Agora a gente vai entrar no ponto mais importante da aula, que é o que é preço contábil, o que é preço fiscal e aonde que o preço de transferência entra nisso. O preço, normalmente, é o valor ajustado entre duas partes para uma determinada transação. Pode ser a compra de um bem, a venda de um serviço, pode ser uma operação financeira, pode ser um empréstimo. As partes ajustam, de acordo com a vontade do mercado, admitindo que todas buscam o lucro, uma determinada quantia que vai remunerar aquela operação. É exatamente aí que a gente entra no centro da nossa discussão. Preço de transferência é o que no Brasil? Preço de transferência no Brasil, na minha concepção, é um preço fiscalmente arbitrado para a operação. Vamos, então, voltar, quando a gente falou um pouquinho de lucro real, que a gente falou da estrutura do cálculo da contabilidade, minhas receitas, minhas despesas e tudo mais. Aí a gente falou um pouco do empréstimo, lembra? Da subcapitalização, então eu emprestei por 30, mas a contabilidade registra 30 e o direito tributário só me deixa registrar 10. Como é que é isso? Preço de transferência é exatamente isso. Vamos imaginar que eu comprei uma máquina de uma empresa relacionada à minha que está em outro país, lembrando que dentro do mesmo país não tem preço de transferência, é DDL que a gente vai discutir depois. Eu vou lá, a contabilidade vai registrar o quê? O valor efetivo da operação. Eu comprei o bem por 10, vai sair 10 no meu caixa, 10 para fornecedor, 10, 10, matei, registrei a operação, nota fiscal de 10, contabilizada, arquivada, beleza. Entreguei a minha demonstração financeira em FRS. Bem, aí eu chego e vou apresentar a minha ECF, Escrituração Contábil Fiscal 2015. O que o direito faz? Ele cria uma... O direito brasileiro, ele tem 4 métodos para importação e 4 métodos para exportação, para você chegar no preço fiscal da sua operação. Mas, professor, isso quer dizer que o preço que eu paguei não é o preço da operação? Exatamente. Isso quer dizer que você vai ter que reconhecer um preço artificial para aquela operação, que não vai mudar o fato contábil do preço ter sido 10, que foi pago, que tem uma invoice, que tem uma nota fiscal. Ele vai servir como ajuste para você pagar imposto de renda. Por isso, o preço de transferência é uma norma de ajuste do imposto sobre a renda. Então, como que acontece isso? Vamos imaginar que eu vendi esse livro por 10 e coloquei lá na minha Escrituração Contábil 10. Mas, peguei lá o direito, me manda ir para o lucro líquido contábil, peguei. Quando eu estou lá no meu LALUA, eu tenho que testar essa operação. Por que essa operação tem que ser testada? Porque ela é uma operação entre partes relacionadas, está na lei. Você precisa testar se você usou um preço fiscalmente aceitável para essa operação. Então, o que você faz? Você pega um dos métodos, pode ser o PIC, pode ser o PVEX, você pega um dos métodos, são métodos matemáticos, conta, custo mais 15, custo de produção, menos custo de não ser. Pega um dos métodos matemáticos, coloca num sistema, roda e chega num preço para aquela operação. Olha, esta operação só poderia ter acontecido por 8. Pronto, você já tem o preço parâmetro, a operação só poderia ter acontecido por 8. Quanto foi que você fez a operação? Por 10. Então, aquela despesa contábil de 10 vai ser ajustada para fins fiscais e passa a valer 8. Mas como que eu faço isso? Eu vou lá e troco a invoice, eu ligo para o cara que eu vendi e falo, putz, olha, não é mais 8, agora é 10. Não, você não mexe num fato. O fato contábil continua igual. O que você faz? Você ajusta, você adiciona como lucro 2. Por quê? Porque a dedutibilidade máxima daquela operação era 8 e você vendeu por 10. Então, você pega aquela operação e volta um pedaço dela para a sua apuração. Isso é o ajuste entre o contábil e o fiscal que o preço de transferência representa. Mas, professora, aquilo foi vendido por 10, sim, mas você controlava as duas partes da operação. Será que 10 era um valor justo? Será que 10 era o valor real? Será que se você não fosse dono das duas empresas ia custar 10 de qualquer jeito? Esse é o ponto. No modelo OCDE, que é o que a gente vai ver na próxima aula, a gente tem bastante discussão, tem como provar, ah, mas foi 8, mas eu tinha condições de mercado, eu, na verdade, eu vendi por 8 porque eu vendi um monte, não, eu estou no processo de ganhar mercado desse produto. Nada disso interessa no Brasil. Não faz a menor diferença. O que você vai fazer com isso? Onde você comprou? Interessa que existe uma métrica fiscal para determinar qual é o preço que você deveria ter praticado naquela operação. Essa métrica tem alguma conexão com a realidade? Nenhuma. São métodos matemáticos prefixados que serão aplicados todos os anos. Você tem lá 3, 4 métodos, pode escolher qual que você quer, mas você não pode justificar e nem produzir prova em sentido contrário. Neste ponto reside a inconstitucionalidade do preço de transferência no Brasil. Por quê? Porque preço de transferência, ao contrário do que muitos autores pensam, não busca no Brasil simular condições de mercado. Não busca no Brasil um paralelo com o quanto seria, eu posso provar, não, você não pode provar nada. Você aplica a conta e faz o ajuste. Simples assim. Nesse ponto vem a inconstitucionalidade. Por quê? Na minha percepção, nesse ponto a gente tem que abrir e falar um pouquinho da diferença de ficção e presunção. Eu gosto de uma definição para diferir ficção de presunção que é bastante simples. A presunção é uma provável verdade. A ficção é uma provável mentira. E por que a gente trabalha com essa distinção? Porque ficções não são admitidas no direito tributário. Presunções, sim. A presunção, a Florence, que é uma colega que eu tive de doutorado, ela tem uma definição muito boa para isso. A presunção é como se fosse uma novela. Ela imita a vida real. Ela finge ser a vida real. Aquilo que acontece na novela é possível de ser repetido no mundo real. A ficção, ela é um conto. Ela tem magia, ela tem coisas que nunca vão acontecer. Então, o direito tributário não admite tributação por ficção, porque a ficção é uma provável mentira. Então, quer dizer, você está tributando, onerando o patrimônio de alguém, violando a Constituição para chegar num valor que nunca poderia ter acontecido. Já a presunção é o contrário. A presunção, ela é admitida em direito, por quê? Porque ela acaba de um fato presumido, você infere um fato não provado, mas de possível ocorrência. É assim que funciona a presunção. E por que o preço de transferência é inconstitucional? Porque a legislação brasileira não admite que você faça a prova em contrário. Então, você tem que presumir, você tem, na verdade, que aceitar uma ficção de um preço artificial sem prova em contrário, sem possibilidade da prova em contrário. E é nesse ponto que a gente entra, como é que eu vou onerar o patrimônio de alguma pessoa jurídica usando uma ficção. Isso não é possível. Sobre preço de transferência no Brasil, a gente tem alguns autores importantes que escreveram sobre isso. Eu gosto muito da obra do Schwery, gosto muito da obra do Paulo Ares, me alinho muito mais com o pensamento do Paulo Ares, eu já vou explicar porquê, a gente vai falar se é possível construir a norma do princípio arms lens na legislação brasileira, o Paulo Ares acha que não. E também o Ricardo Maris de Oliveira escreveu um pouco sobre isso, eu me alinho mais com o pensamento do Ricardo na parte que ele fala de distribuição disfarçada de lucros. Acho que a gente pode ir para a segunda pergunta. O preço de transferência é sempre um preço artificialmente estabelecido pela legislação tributária para que você pague imposto sobre a renda em limites aceitáveis. Na prática é a substituição de um preço contábil que realmente aconteceu no mundo dos eventos, no mundo do fato, foi registrado contabilmente, mas ele é ajustado para fins de pagamento de imposto sobre a renda. Por quê? Porque o governo brasileiro entende que você tem lucratividade mínima ou despesa máxima para determinadas operações quando você tem partes relacionadas. Voltando a falar um pouco de presunção e voltando a falar um pouco de ficção, por que que se cobra a coerência do preço de transferência com operações de mercado? Porque o Instituto de Preços de Transferência no modelo da OCDE visa esse paralelo. Serve para que você consiga criar um paralelo entre o seu preço fiscal e o seu preço praticado com partes independentes e seu preço praticado entre partes relacionadas. Então, a inconstitucionalidade vem exatamente da incapacidade ou da falta de previsão legal, que eu acho que é o caso mais específico, de você provar que aquele preço de fato foi obtido por meio de uma transação fé, de uma transação justa, que não houve distribuição disfarçada de lucros, que não houve remessa indevida de rendimentos, nada desse tipo. Então, quando você vai, os autores não convergem sobre o assunto, o Schwery acha que a Arms Land foi recepcionada pela Constituição Brasileira, o Paulo Aires acha que não. Eu acho que não, eu estudei bastante, acredito que o princípio Arms Land, voltando, distância de um braço, que quer dizer uma operação feita em condições justas de mercado, ele não é possível, ele não é passível de ser construído partindo da Constituição Federal. Você não consegue que deles, você não consegue construir a norma do princípio Arms Land, nem usando o princípio da igualdade, da tipicidade, porque lembrando, como é que a gente constrói uma norma? A gente olha para o texto do direito positivo e constrói essa realidade, né? Dentro da nossa cabeça, eu não acredito que Arms Land seja possível de ser construído na legislação brasileira, partindo do texto constitucional, enunciado, suporte físico, posto do jeito que a gente tem. E aí, também é importante a gente pensar o seguinte, né? Acho que na próxima aula a gente vai falar do modelo OCDE, para vocês entenderem, tá bom, vai, você está comparando o que também, né? Preço de transferência no Brasil versus preço de transferência no resto do mundo. E nesse ponto é interessante, porque quando você vai estudar preço de transferência nas academias internacionais, como eu estudei na Holanda, as coisas que eles acham mais engraçadas, né? Ah, fulana do Brasil, ai, como é que você vive com o seu preço de transferência? Eu vivo super bem, porque eu acho que o preço de transferência brasileiro, ele é muito mais coerente com a legislação brasileira, muito mais alinhado com a legislação brasileira, por causa do princípio da legalidade e da tipicidade estrita, do que o preço de transferência no modelo europeu, que acaba não fazendo muito sentido, a gente vai ver na próxima aula, e cria colisões entre, a ponto de você pensar se, ok, não é, hoje eu considero inconstitucional, porque eu trato de uma ficção, que é uma provável mentira, não se aceita tributação sobre ficções, mas vamos imaginar que eu aceitasse a prova em contrário. O grau de subjetividade que o modelo desse traz para a legislação, realmente, na minha concepção, torna o modelo incompatível com o tipo de estrutura de primado da legalidade que a gente tem no Brasil. Vamos para a última pergunta? Gostaria de saber o que é neutralidade fiscal? Ah, bacana. Acho que falar de neutralidade fiscal faz a gente retomar algumas coisas da aula que a gente falou sobre contabilidade. Só voltando, a gente precisa lembrar que o direito tributário, o direito como ciência, como sistema, ele elege suas premissas, fixa suas realidades e constrói sua própria linguagem. O que é relevante para o direito positivo? Só aquilo que está dentro do direito positivo. Aquilo que está fora não faz diferença. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é tudo que está fora do direito é irrelevante? Exatamente. É irrelevante, não faz diferença. Por quê? O direito só usa, só se apropria daquilo que é jurídico. Aquilo que não é jurídico está fora do direito. Então, nesse ponto, a gente precisa olhar e pensar, como é que na história, desde a criação do imposto sobre a renda, como é que o direito conversou com a contabilidade? O direito conversou com a contabilidade usando a contabilidade como método de cálculo para essa variação patrimonial que a gente chama de renda que a gente oferece à tributação. Quando a gente estava falando do imposto sobre a renda, a gente explicou o seguinte. Bom, a contabilidade, ela está preocupada com o fato contábil. A função da contabilidade, desde Luca Pacioli, sempre foi o quê? Evidenciar, reconhecer e mensurar variações de patrimônio, mutações de patrimônio das entidades. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa e decidir fazer a minha contabilidade. Não é verdade? Eu vou lá, partidas dobradas e começo a registrar o que eu ganho e o que eu perco. A contabilidade é jurídica? Não, ela não é jurídica. Ela é um fato contábil. Quando que ela passa a ser jurídica? Ela passa a ser jurídica quando o direito se apropria dela e ele se apropria do lucro líquido contábil e daí passa a juridicizar as situações. Isso quer dizer que o direito aceita a apuração contábil que é feita na contabilidade? Não. Quer dizer que o direito toma essa apuração contábil como referência, mas não necessariamente aceita. Como assim, professora? Bom, eu já expliquei para vocês que até o ano passado a gente tinha três níveis de ajustes. Então, eu tinha meu balanço em IFRS, passava para um balanço em 6404 com a legislação de 24 de 31 de dezembro de 2007 e depois passava para a minha apuração fiscal, que é onde eu vou lá e ofereço a tributação. O direito tributário aceita o fato contábil puro? Não. Tanto é verdade que ele pega o lucro líquido contábil e fala o quê? Ah, essa doação aqui que você considerou despesa e reduziu o seu lucro, eu não aceito. Via LALUR, eu volto esse pedaço de lucro, recomponho o meu lucro. Ah, esse empréstimo que você fez aqui entre partes relacionadas está muito alto, também não aceito tudo. Vou lá, volto aquele empréstimo, volto um pedaço do meu empréstimo na minha apuração. Da mesma forma, ele faz com o preço de transferência. Então, ele vai lá, olha o preço contábil praticado, a gente já conversou na primeira questão aqui o que é preço, olha o preço contábil e fala assim, legal, você fez a operação por esse preço, saiu do seu caixa esse dinheiro, seu documento fiscal está com esse valor. A outra parte, que é você mesmo, ou uma empresa em paraíso fiscal, também registrou na contabilidade dela esse valor, mas eu, fisco brasileiro, entendo que isso é muito pouco, eu quero mais um pouquinho. Então, você vai e adiciona um pouco mais ou exclui alguma coisa da sua operação. Nesse ponto, é super bacana a gente fazer uma contraposição com o modelo OCDE, né? Porque preço de transferência é uma questão de governo. São governos que instituem isso. Porque a quem interessa a manutenção da base tributária das empresas? O próprio governo. Quando você está manejando o preço, você está tirando o dinheiro de um país e passando para outro. Então, de novo, preço de transferência não é criação brasileira. O brasileiro só tem aqui, mas não é uma criação brasileira. E como é uma questão de governo, você tem a possibilidade dos dois governos acharem que está errado. Então, você pode ter tanto o governo de quem vendeu, quanto o governo de quem comprou, ao mesmo tempo achando que aquela operação está com o preço errado. Então, essa é a razão pela qual é um assunto muito sério que você tem que tomar muito cuidado. Porque um ajuste de preço de transferência pode representar até, eventualmente, a quebra de uma empresa. A gente já teve ajustes de 2 bilhões de dólares que foram reconhecidos por meio de acordo. Ou seja, a empresa nem quis ir até o final para ver quanto que daria esse ajuste. Então, de qualquer forma, a neutralidade fiscal, ela vem quando o governo brasileiro olha aquela apuração toda, toda aquela movida da contabilidade, toda aquela mexida que a contabilidade deu e fala o quê? Calma, isso tudo que vocês fizeram aí não é jurídico. Isso tudo que vocês fizeram aí é contábil, é extra jurídico. E o direito, como eu falei, ele passa a régua. Daqui para dentro é jurídico, é importante, é relevante, eu preciso cumprir. Daqui para fora, só se eu quiser, só se o direito quiser, só se o direito juridicizar aquela realidade para trazer aquilo para dentro. Então, de toda sorte, a neutralidade fiscal, ela aparece como uma reação do direito tributário às mudanças no cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Por quê? Porque essas mudanças, elas aconteceram no extra jurídico, naquilo que está fora do jurídico, naquilo que está fora do que o direito entende como norma aposta, como norma válida. Mas, com capacidade de gerar efeitos dentro daquilo que é jurídico. Então, aí a gente volta lá na primeira aula, quando a gente estava falando de legalidade. Por quê? Porque a legalidade é que determina que eu só posso fazer, eu só posso pagar, eu só posso tributar aquilo que está previsto na legislação. Então, quando eu tenho um CPC, um pronunciamento contábil, me dizendo como é que eu devo reconhecer na contabilidade um preço, como é que eu reconheço na contabilidade um ativo, em detrimento do que está determinado na legislação, na legislação, no direito posto, no direito positivo, você tem imediatamente um conflito. Por quê? Porque aquele lucro de partida que o direito tributário elegeu como suficiente para começar a olhar a sua variação de patrimônio, ele está alterado por questões contábeis que, como eu falei, em alguns casos você tem, em alguns CPCs, até a possibilidade de ter um ativo registrado em duas empresas ao mesmo tempo. Então, eu faço o leasing dessa aeronave e, portanto, pelos riscos, pela situação, eu sou o proprietário desse avião. Ao mesmo tempo, o cara que fez o leasing para mim também está reconhecendo no balanço dele. Então, como que isso é possível? Como é que é esse diálogo? E o direito imediatamente olhou e falou, não, espera, precisamos pensar numa questão de neutralidade fiscal até que o direito seja capaz de jurisdicisar cada uma dessas mudanças. Olhar para esses CPCs e pensar, como é que eu faço para jurisdicisar, para trazer pela hipótese, pelo antecedente da norma individual e concreta, ou da norma geral e abstrata, como é que eu faço para trazer isso para dentro do direito? E é isso que o direito faz. Então, a neutralidade fiscal, ela nada mais é, na minha concepção, do que a manutenção do princípio da legalidade dentro dessa estrutura em que o jurídico, o que é jurídico, o ser jurídico, precisa que os fatos do mundo fenomênico, e aí se incluem os contábeis, estejam previstos no antecedente de uma norma geral e abstrata. E para isso, eu preciso do quê? Do processo de positivação do direito. Eu não posso simplesmente escrever, escrevo no papel de pão, não, preciso escrever numa lei, eu preciso que ela siga o processo legislativo adequado, eu preciso que ela seja aprovada da forma competente, com o quórum correto, aí eu tenho a publicação disso. Tudo o que acontece antes, a discussão, a propositura da lei, os debates, é tudo enunciação. Processo de enunciação, a gente discute, a gente conversa, a gente vê, pensa, faço ou não faço, e se essa mudança interessa a qual segmento da economia, a partir do momento que o processo acaba e eu tenho a publicação de uma lei, eu tenho o quê? Eu tenho o jurídico, a enunciação enunciada. Eu tenho as marcas do processo de enunciação dentro de um texto jurídico, e é daí, do produto do processo, é que eu vou avaliar se aquela norma válida, porque se não é válida, não é norma, lembra? Critério de pertinencialidade, primeira aula, validade, ponto de vista do participante, do observador, aí partindo de uma norma válida, eu tenho mecanismos para aferir se aquele produto como norma seguiu, é harmônico, está de acordo com a legislação, está de acordo com a Constituição Federal, se tem coerência, se não tem. Portanto, a neutralidade fiscal é uma exigência do princípio da legalidade, no sentido de determinar até que ponto a gente pode ou não cumprir com determinadas alterações que foram feitas nos regimes contábeis. Para finalizar e retomando a questão do preço de transferência, sempre lembrando que o preço de transferência, ele, no Brasil, vai ser sempre artificial, vai ser sempre um cálculo matemático que vai te dar um guia, se aquele preço está muito alto ou se aquele preço está muito baixo. Mas é sempre, em todas as situações, um cálculo matemático. Você vai pegar na legislação, e aí eu recomendo para quem quiser a 9.430, fica à vontade, ela é enorme, né? Olhar quais são os métodos, né? Tem custo mais 15, custo de produção mais 15, aí vai falar, não, mas espera aí, mas aí o direito está jurisdicisando o custo. Sim, o custo que está na contabilidade, mas você vai ter que provar o custo usando a linguagem do direito positivo. Qual é o custo de aquisição desse bem? Como é que eu uso uma margem mínima de 15%? Outra coisa que é importante esclarecer é que o objeto da nossa aula não tem nada a ver com a fórmula matemática que a gente, nada a ver com a fórmula matemática que a gente calcula o preço. Não existe nenhuma conexão com, ah, essa fórmula matemática está certa? Não faz diferença, sabe por quê? Porque a fórmula matemática não tem nenhuma justificativa pré-jurídica para existir. Não existe, por exemplo, uma justificativa de porque é que eu uso o PRL 40, né? Que é um método em que eu uso 40% de margem no Brasil mínima. De onde vem isso? Não sei, não existe, né? PRL 40 é uma das maiores margens do mundo, né? Por que eu tenho que ter PRL 40? Então, a gente não vai ficar aqui falando de como é que a gente calcula isso, como é que a gente entra nesse ponto, como é que a gente entra nesse cálculo. Por quê? Isso tem um monte de trabalho sobre o assunto e o máximo que eles vão conseguir te dizer é que o PRL da legislação antiga fixado em instrução normativa dava um resultado maior para o fisco do que o PRL da legislação. E aí, batia-se na inconstitucionalidade da instrução normativa que alterava a forma de cálculo e conduzia a um PRL diferente daquele previsto na lei. É a grande crise, né? A grande crise que a gente tinha de preço de transferência era essa, né? A questão da instrução normativa, se ela seguia a legislação ou não e o fato de você, eventualmente, pagar uma invoice dentro do Brasil para uma parte relacionada, então, quer dizer, pagar uma invoice emitida no Brasil para uma parte relacionada com frete e seguro para partes independentes. Aí ficava aquela discussão. O frete e o seguro entram no cálculo do preço de transferência? O fisco dizia que sim. E aí, todos os contribuintes diziam, mas peraí, preço de transferência não é uma operação que é fixada entre partes relacionadas? Se o seguro e o frete não estão sendo pagos para partes relacionadas, não deveriam integrar a base de cálculo do ajuste. Essa foi uma discussão que foi levada para o judiciário, os contribuintes ganharam e na última, eu brinco, a última, a grande alteração que a gente teve na legislação de preço de transferência que aconteceu nos últimos anos, você teve a criação de dois métodos novos, que são os métodos de commodities, que é para poder calcular preço de transferência de tudo aquilo que tem variação em bolsa de valores e também algumas questõezinhas como essa. O PRL sofreu uma alteração bastante relevante de preço, de estrutura de cálculo, a margem aumentou, aumentou bastante, apesar de você ter um range maior de três margens, a margem de 40% ainda é a margem que mais é utilizada e você tem essa questão do frete do seguro, que quando pagos a partes não relacionadas, são excluídos do cálculo. Outra coisa importante de preço de transferência é a gente olhar como é que é essa relação do preço de transferência com o paraíso fiscal. E aí, muito rapidamente, o paraíso fiscal é um país que ele tributa a renda a menos de 20% ou não abre a composição societária dele. Existe uma lista publicada pela Receita Federal, essa lista é taxativa, não é exemplificativa, então o país que está lá a gente chama de blacklisted, ou seja, ele é um país listado, ele é um país paraíso fiscal. A gente escuta muito falar, tem países muito conhecidos, tem Singapura como paraíso fiscal, fiscal, então é bastante Cayman, que também é bem famoso. E o que significa isso? Significa que eu vou ter que aplicar o cálculo matemático para testar se essas operações estão fazendo sentido. Por quê? Se eu tenho 100 milhões no Brasil, que vai ser tributado a 34% do imposto sobre a renda, lembra que a gente fez a continha? 15 de imposto, 10 de adicional, 9 de contribuição social, chegamos nos mágicos 34% que a gente oferece a tributação no imposto sobre a renda no Brasil. Se eu tenho 100 milhões para ser tributado aqui e lá, em Cayman, a minha tributação é 10%, você quer ter tributado num país de 34% ou num país de 10%? Num país de 10%, então você tem uma tendência a transferir o dinheiro. Então é por isso que o governo exige que essas operações sejam testadas, para ver se elas têm lucratividade mínima e dedutibilidade máxima dentro dos critérios de cálculo da legislação. E aí, para quem está começando agora no estudo do imposto sobre a renda, vale também os países, o regime fiscal privilegiado, que a gente brinca que é uma lista cinza. Não é assim um país que é paraíso fiscal, mas são operações dentro de determinados países que você também teria que aplicar a regra de preço de transferência, isso ainda está em discussão. Mas o fato é, você tem, por exemplo, o Delaware nos Estados Unidos como regime fiscal privilegiado, você teve a Suíça recorrendo da inclusão do nome dela na lista, você tem operação com o ITVE prevista na Espanha, você tem o Uruguai com algumas operações. Por que os governos fazem isso, então, de novo e para retomar? Para preservar o lucro tributável que acontece naquele país. Existe um movimento mundial chamado BEPS, que é um movimento do G20, exatamente, para que os países comecem a trabalhar essa recomposição da sua base tributária. Para evitar o quê? Exatamente que você fique tirando dinheiro e jogando para paraíso fiscal para ter uma tributação menor lá. Como eu falei para vocês, a base do planejamento tributário internacional sempre é receita em país de baixa tributação, despesa em país de alta tributação, porque proporcionalmente você faz o NET. Então, finalizando a aula de hoje, a gente falou que preço de transferência é um preço artificial, é fixado pelo governo, no Brasil é um mero ajuste, ou seja, você testa se o preço cumpre os requisitos dos métodos, se não cumprir você ajusta. Ajusta de onde? Do preço contábil, que é o preço que realmente aconteceu, que é o preço que está registrado na invoice e que vai compor a apuração, sua apuração contábil até chegar ao lucro líquido e daí você testa os métodos para chegar no preço fiscal adequado. E com isso a gente termina a aula, agradeço a todos vocês e a última aula vai ser sobre o modelo OCDE. Obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma